Não sei se vossas excelências viram, mas está na Secretaria de Comunicação, oficialmente no Twitter dela, através deste que é o Secretário de Comunicação, que aliás foi denunciado por corrupção, um Twitter convocando os atos do dia 15, onde o presidente insiste em dizer que não são contra o Congresso, mas os bolsonaristas chamam todos contra a democracia, contra o presidente da Câmara, contra o presidente do Senado, contra o Congresso Nacional e contra o STF. Isso está, deputada Soraya, no site oficial da Secretaria de Comunicação, uma convocação para o ato do dia 15. Imagina se o presidente Lula ou a presidenta Dilma convocasse através da Secretaria de Comunicação, órgão oficial do governo, uma manifestação pública, seja lá por que motivo fosse, por exemplo, pela educação pública, pela reforma agrária e por pautas sociais. Derrubariam Dilma e Lula no outro dia, mas ele vai testando a democracia e testa o Congresso e quer julgar o povo contra o Congresso, dizendo que existe um PLN que daria ao Congresso Nacional a condição que pudesse ele fazer remanejamento de R$ 30 bilhões. Mas eu mostrei ontem a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. O PLN é dele. Está aqui, Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, ele pode retirar esse projeto a hora que ele queira, mas ele não faz. Então nós estamos diante de alguém que, vendo a magnitude da crise, cruza os braços e acirra as contradições, senadora. Não tem jeito com Bolsonaro, porque nós estamos diante de um presidente que, infelizmente, mente e é covarde. Covarde porque não tem coragem de pedir ao líder dele para retirar o PLN. Basta o líder dele no Congresso, na Câmara, no Senado, vir aqui retirar o PLN. Mas ele quer julgar povo contra a democracia. Infelizmente, com Bolsonaro, senadora, não tem jeito. Nós teremos que derrotá-lo. É a única chance do Brasil. Muito obrigado.